Vai, Buster! Vamos lá! As rodas vão tirar! Vai, Buster! É a Jeep Jessie! Ela tem um bolo! Nossa, parece delicioso! Mas aí vem o ônibus bandido. Ele parece maldoso! Oh, não! Ele está comendo o bolo da Jessie! Isso não é nem um pouco justo! Tadinha da Jessie! Ali está o ônibus Buster! E ali o bandido! Dirigindo rápido demais! Olha! O Buster foi brincar com a Scout! Ele deu uma bola de futebol de presente pra ela! Olha só pra ela! Olha só! O Digley está construindo uma torre colorida! Mas aí vem o bandido! O que será que esse tirano terrível vai fazer? Oh, não! Ele derrubou a torre do Digley! O bandido é uma ameaça! Uh-oh! Ele viu a bola da Scout! O bandido está roubando a bola pra ele! Que tirano! O Buster quer fazer algo! A pobre da Scout está muito triste! O Buster quer ajudar sua amiga! Ele vai desafiar o bandido e fazer com que ele devolva a bola! Eu não acho que o bandido vai ouvir o Buster! Em vez disso, ele vai intimidá-lo! Não é justo! Mas espere! A Scout está do lado do Buster! E a Jessie está aqui para ajudar também! Eles estão todos cansados do bandido sendo um tirano! Ali está o carro de polícia Watts, aproveitando um sorvete! Ups! O bandido deu ré e bateu no Watts! O Watts parece bravo! O bandido mereceu depois de ser mal com todo mundo! Agora o Buster, a Scout e a Jessie podem jogar futebol em paz! Aqui vem o ônibus Buster e o Trator Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Pau! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera! O que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuindo, Terry! Você ainda tem uma chance! A Buster não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster! Eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá! É uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto! Porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! Buster e seus amigos estão de volta à escola! Eles estão contando um ao outro o que fizeram durante o verão! O Buster está super animado para contar a todos sobre seu dente de tubarão! Mas primeiro, a Scout está contando a todos o que ela fez durante o verão! A Scout surfou pela primeira vez! Foi tão legal! Uma vez veio uma onda gigante! Mas a Scout conseguiu surfar sem cair! E ela surfou super rápido! Uhul! Uau, que história legal, Scout! O que houve, Buster? Oh! Ele acha que sua história sobre o dente de tubarão não é tão interessante quanto a da Scout! Buster vai contar a todos como ele conseguiu o dente! Buster conta que foi explorar uma floresta grande e escura! A floresta estava cheia de animais e monstros, mas ele disse que não estava com medo! E então, Buster ficou cara a cara com... Um dinossauro! Mas o dinossauro estava com dor de dente! Então, Buster arrancou seu dente para ele se sentir melhor! Oh-oh! O Bendy te acha que o Buster não está dizendo a verdade! Ele não poderia ter encontrado um dinossauro! Os dinossauros estão extintos! Buster admite que talvez tenha mudado a história só um pouquinho! Não é um dente de dinossauro! É um dente de tubarão! Buster achou que não seria tão interessante! Mas a Scout acha que tubarões são muito mais legais do que dinossauros! Vamos, Buster! Conte a história de novo! O que realmente aconteceu é que Buster foi à praia! Agora seus amigos querem ajudar a contar a história! O Bendy te acha que deveria ter piratas na história! Como é divertido usar a imaginação! Buster diz que ele e o pirata encontraram um tubarão na praia! Ele estava com dor de dente e eles decidiram ajudar! A Scout acha que deveria ter uma abelha na história também! Que legal! A abelha ajudou a arrancar o dente do tubarão e depois eles brincaram de pega-pega com o dente! Eles brincaram o dia todo na praia! Que história incrível eles inventaram juntos! É muito divertido usar a imaginação, especialmente com os amigos! O Natal está quase chegando! Mas ainda não nevou! O que o Buster está fazendo? Ele fez um porta-retrato de Natal para sua melhor amiga, Scout! Que incrível! Muito bem, Buster! Ele quer dar o presente para Scout agora, mas ele precisa se arrumar primeiro! Está começando a nevar! Tadá! É... O Buster Noel! Ele se vestiu de Papai Noel! É hora de entregar o presente para Scout! Ela vai ficar tão feliz! Ah, não! Tem tanta neve! Como eles vão chegar até a feira de Natal? Cuidado, Buster! O gelo pode ser muito escorregadio! Oh-oh! O Buster está escorregando! Cuidado! Opa! Papai ao resgate! Tudo bem, Buster! Acho que o papai teve uma ideia! O que o papai está fazendo? Uau! Um trenó! Eles podem deslizar pela neve no trenó! Oba! Que divertido! Buster! Espera! Ele está deslizando tão rápido que o papai ficou para trás! Oh! Devagar, Buster! Ainda bem que ele caiu naquele monte de neve! Uau! O papai também está escorregando! Cuidado! Oh! Talvez da próxima vez o Buster deva esperar pela ajuda do papai! Ah, não! O trenó quebrou! Como eles vão chegar até a feira agora? Hum... Acho que o Buster teve uma ideia! Ahá! O Buster amarrou duas partes do trenó quebrado! O que ele construiu? É um limpa-neve! É um limpa-neve! Vai, Buster! Eles conseguiram! Eles chegaram até a estrada! Agora eles podem levar o presente para Scout! Lá está a Scout na feira de Natal! E o Buster chegou! É hora de entregar o presente de Natal finalmente! A Scout adorou o presente! A Scout adorou o presente! Ela ficou tão feliz! Muito bem, Buster! Feliz Natal! Hoje é dia de esporte na escola de Buster! Que legal! O primeiro é a corrida de 100 metros! Em suas marcas, preparar já! Vamos, Buster! Ele é o vencedor! Viva! Essa foi fácil! O Buster é o mais rápido da escola! O próximo é o salto em altura! A Scout é a primeira! Preparar já! Uau! Que salto incrível! O Buster acha que consegue saltar mais alto! Lá vai ele! Ups! Tudo bem, Buster! Ele não parece muito contente! Agora é hora da corrida do ovo na colher! Preparar... E... Já! O Buster quer muito ganhar! Ups! Ele estava correndo rápido demais e quebrou o ovo! Ah, não! E o vencedor é o Ash! Parabéns, Ash! O Buster ficou chateado porque perdeu! Ele queria muito ganhar! Ele está tão chateado que não quer jogar bola com os outros! Parece divertido, Buster! O importante não é vencer, Buster! E sim se divertir! Viva! Agora todos estão brincando juntos! É hora de entregar as medalhas! Buster ficou em terceiro, Ash em segundo e Scout em primeiro! Parabéns a todos! Que dia incrível! Olá, caminhão Tony! Hum... Parece que o Tony não está prestando atenção na estrada! Ah, olha! É o sapo Frankie! Ele veio dizer oi! Cuidado, Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, não! Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes! Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie! O Tony quase te atropelou! Ah, que sapo sapeca! Olha, o Tony deixou pra trás um pouco da sua carga! Parece que há um pote de banho de espuma! Parece que o Frankie teve uma grande ideia! Haha, olha só! Pra onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote! E olha! É o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo! Tem muito mais espuma agora! Parece que você tem óculos de espuma, Buster! Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma! A espuma está voando por toda parte! Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout! Haha, você está engraçado com esse bigode, Buster! Parece que o Frankie está indo para o lago! Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia! Pra dentro do lago ele vai! Olha só pra ele! Espuma por toda parte! Uau! Ele criou um banho de espuma! Olha só toda a espuma cheia de bolhas! Podem ir, Buster, Scout! Pulem lá dentro! Uuuu! Eles estão se divertindo muito brincando na espuma! Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma! Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma! Quanta espuma por todo lado! Ué, pra onde foi o Frankie? Lá está ele! Uau! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frankie! Obrigada pela aventura espumante! Mais um lindo dia de neve! Mais um lindo dia de neve! E Buster mal pode esperar para sair e brincar! É muito divertido brincar na neve! E a melhor brincadeira é a guerra de bolas de neve! Jiggly e Scout formam um time! Mas Buster precisa de um companheiro! Olha! Aí vem o bandido! Ele pode entrar para o time do Buster, mas os dois nem sempre se dão muito bem! É hora de começar o jogo! O Buster e o bandido estão se escondendo atrás daquela colina! Hmm... O Buster acha que eles deveriam ir por aqui, mas o bandido acha que eles deveriam ir por ali! Oh, eles não conseguem concordar! Eles não estão trabalhando em equipe! Buster está se escondendo entre as árvores! Mas a Scout o viu! Cuidado! Uh-oh! O bandido está se escondendo atrás da cerca! O Buster e o bandido não estão indo muito bem! Mas olha! A Scout e o Jiggly estão trabalhando juntos! É isso! Se o Buster e o bandido quiserem vencer, eles terão que trabalhar juntos como um time! Vroom! Lá vão eles! Isso mesmo! Agora sim temos uma guerra de neve de verdade! Trabalhar em equipe é muito melhor! Quem jogou aquela bola de neve? Vovô! Bem, quanto mais jogadores, mais divertido fica! Nossa, o Buster se transformou em um ônibus coelhinho! E agora ele vai fazer a dança do coelhinho pra nós! Primeiro, pula, pula, pula! Depois, abane seu rabinho! Ótimo! Depois, pule o mais alto que conseguir! Igual a um coelhinho! Depois, mexa seu nariz! Pronto! É isso aí! Isso foi tão divertido! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Você está indo muito bem! Mexa, mexa, mexa! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha e mexa seu nariz! Viva! Ei, é o carro Scout! Eu acho que ela quer aprender a dança do coelhinho! Está pronto? Pula, pula, pula! Agora abane seu rabinho! É! Depois, pule o mais alto que puder! Se estique! Depois, mexa seu nariz! É isso aí! A Scout aprendeu! Agora veja isso! Mexa para a esquerda! Mexa para a direita! Mexa o quanto puder! Isso é divertido! Mexe, mexe, mexe! Pula, pula, pula! É isso aí! Mexe, mexe, mexe! Pula, pula, pula! Dá uma voltinha e mexe o seu nariz! É! Oh, foi só um sonho do Buster! Mas não importa! Ainda assim aprendemos uma dança nova muito legal! O Buster e a mamãe ônibus estão visitando a fazenda do Terry! Uau, que fazenda legal! O Buster está animado! Olha! Uma ninhada de cachorrinhos! Que fofinhos! O Buster viu uma bola de futebol! Ele adora futebol! A mamãe ônibus veio para ver se os cachorrinhos estão saudáveis! Mas o Buster teve uma outra ideia! Ele quer brincar de futebol na fazenda! O que foi isso? Um dos cachorrinhos seguiu o Buster! Parece que ela quer brincar! Mas o Buster quer brincar sozinho! Lá está ela de novo! Ela continua seguindo o Buster! Ele joga um graveto para distrair a cachorrinha! Será que ela vai correr atrás? Não! Não funcionou! E agora a cachorrinha está com a bola de futebol! Que cachorrinha levada! Ahá! Finalmente o Buster pegou a bola de volta! Mas a cachorrinha ainda quer brincar! Fique aí, cachorrinha! O Buster se escondeu atrás de uma pilha de fardos de feno! De novo não! Talvez o Buster consiga se esconder na plantação de milho! A cachorrinha ficou triste porque não achou o Buster! Mas o plano do Buster funcionou! Ah, não! Como ela foi parar lá em cima? Ela vai cair! E a mamãe ônibus e o Terry não viram isso! Rápido, Buster! Rápido! Vai, Buster! Ufa! Ele salvou a cachorrinha! Essa foi por pouco! A mamãe notou que um filhote sumiu! Mas não se preocupe! O Buster a trouxe de volta! Que dia divertido na fazenda! Oh, oh! De novo não! Lá vão o Buster e a Scout dirigindo para casa! Espera aí! O que é aquilo? Oh, uau! É um bebê rena! Ele deve estar perdido! O Buster está tentando animá-lo? Oh, acho que ele quer brincar! Que bebê mais saltitante! Agora o Buster vai jogar uma bola de neve! Ups! Desculpa, Scout! Como é divertido brincar com novos amigos! Buster está construindo uma rampa de neve! O que será que ele vai fazer? Vrum! Buster deu um grande salto! Agora é a vez do bebê rena! Ush! Agora é o Scout! Ups! Desculpa, Buster! Mas... Para onde foi o bebê rena? Eles estão seguindo as pegadas! Lá está ele! Ele estava brincando de esconde-esconde! Aonde a Scout está indo? Hum... Um monte de neve! Olha! É a Scout! Uau! Mais pegadas de renas! E essas são maiores! Onde será que elas vão? Acho que elas vão seguir as pegadas! As trilhas estão seguindo pelas árvores! Olha! É a mamãe e o papai rena! Eles estão tão felizes por terem encontrado o bebê! O bebê rena se divertiu muito brincando com o Buster e a Scout! Mas agora é hora de dar tchau! Tchau, bebê rena! Até logo! O ônibus Buster e a Scout estão jogando futebol! Basta chuta! Go! Bom trabalho, Buster! Ótimo trabalho! Uau! É um ônibus de futebol! Ele joga para o grande time de futebol dos ônibus! Ele quer que o Buster venha fazer um teste para entrar no time! Mas ó não! O Buster é muito tímido! A Scout anima ele! E Buster diz... Tudo bem! Ele vai para o grande jogo amanhã! A Scout está muito orgulhosa do amigo dela! Mas o Buster ainda está nervoso! Naquela noite, o Buster dorme tranquilamente na sua garagem! O Buster sonha que está jogando no time de futebol de ônibus! O jogo começa! Mas poxa! Os ônibus jogam bem! Agora é a vez do Buster! Ele tenta salvar a bola, mas que pena! Os ônibus de futebol não parecem muito impressionados! Pobre Buster! Ele tentou tanto! Ufa! Foi apenas um pesadelo! Mas agora o Buster está ainda mais nervoso em fazer o teste! Mas a Scout faz o possível para encorajá-la! Buster consegue! Ela acredita nele! Agora é hora do grande jogo! O Robin apita e o jogo começa! Oh não! O ônibus vermelho se periu! Eles não podem mais jogar! Oh! Buster terá que intervir! Vai lá, Buster! Você consegue! Buster chuta a bola e o jogo continua! Buster está na trava agora! O ônibus azul dá um tiro e... Buster salvou! Buster salvou! Bom trabalho, Buster! Você fez tão bem! Viva! Foi muito corajoso da parte de Buster para ajudar! É hora do Buster ir para a escola! Ele não pode esquecer seu lanche! A Scout já chegou! Eles não podem se atrasar! Mas quem é esse? Um caminhãozinho de bombeiro? Buster dá um oi! Buster dá um oi! Na escola, o professor tem uma surpresa! Este é o Ash, o novo aluno da escola! Ele vai estudar na mesma classe! Ash vai até Buster porque ele disse oi! Ele está tão feliz por já ter feito um novo amigo! Hoje, as crianças vão aprender a estacionar! O professor está mostrando como fazer corretamente! Agora é a vez das crianças! A Scout conseguiu! E o Buster? Oh! O Ash está coladinho em seu novo amigo! Ele está seguindo o Buster! Ele não entende que o Buster está tentando estacionar! Oh, não! Acho que o Buster ficou um pouco irritado! Ele queria um pouco de espaço, mas o Ash não entendeu! No intervalo, o Buster e as Scout estão brincando! Oh! O pobre Ash não tem amigos para brincar! Mas o Buster e as Scouts têm uma ideia! O Ash pode brincar com eles! Agora eles são amigos! Todos estão brincando juntos! Uau! Boa jogada, Ash! É tão bom fazer novos amigos! Mais um lindo dia de sol! E é hora do Buster ir para a escola! Aí vem o Digly! Eles podem ir juntos para a escola! E eles vão apostar corrido até a escola! Brrr! Quem será o mais rápido? Opa! Tem um patinho na estrada! Ele deveria ter mais cuidado! E aí vem a Mamãe Pato! Ela está tentando atravessar a estrada com seus patinhos! Mas cuidado! Aí vem o Terry! Aí vem o professor também! Oh não! Ufa! Graças ao Digly e ao Buster, a família de patos pode atravessar a estrada com segurança! Oh! Eles foram nadar naquela lagoa! Oh oh! Aquele patinho está voltando para a estrada! Bom trabalho, Buster! Agora os patos estão voltando para a estrada! Buster e Digly ajudam eles a atravessar com segurança! A Mamãe Pato também está atravessando! Muito bem, pessoal! Mas Terry e o professor precisam ir logo ou vão se atrasar! Espera um minuto! Acho que o Buster teve uma ideia! O que eles estão fazendo com essas tintas? Listras, brancas e algumas placas de trânsito! É uma faixa de pedestre para patos! Agora a família dos patos pode atravessar a estrada com segurança sempre que quiser! Lá vem o professor de novo! Ele está dizendo para eles se apressarem! É melhor as crianças irem logo para a escola ou vão se atrasar! Bom trabalho, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se forem de novo emarram, não se inscreva no nosso canal! Tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.